Pessoal, já são mais de 10 mil inscritos aqui no canal. Tudo isso graças a vocês que se inscrevem, que nos motivam a estar cada dia mais criando conteúdo de qualidade para vocês aí. E aí, eu quero que vocês me dêem uma ajuda do seguinte. Quem tiver uma dúvida aí, qualquer dúvida, não importa, mesmo se você acha que é uma dúvida muito besta, ela não é besta, pessoal. Você deixa ela aí, logo abaixo nos comentários aí. Mas o que acontece? Como são mais de 10 mil inscritos, fica muito difícil eu estar respondendo todo mundo, são muitos comentários. Então, você se inscreve no canal, que todos que forem inscritos no canal, eu vou dar uma atenção maior para vocês aí e vou estar respondendo a todos. Não vou deixar nenhum inscrito sem respostas, beleza? Eu vou estar olhando ali, o YouTube me mostra quem é inscrito no canal, hein, pessoal? Quem foi inscrito no canal, vou estar dando essa atenção a mais aí para vocês, e estar respondendo os comentários de vocês, beleza? E para você que não é muito no mundo aí da elétrica aí, você pode se inscrever no canal do mesmo jeito, só clicar no botãozinho vermelho aí, é de graça. Mas você que é, que acompanha, que gosta do tema elétrico e quer ficar por dentro, você além de se inscrever, ainda vai clicar no botão do sininho, que aí vai chegar a notificação para você assim que chegar que eu soltar vídeos novos aí para vocês, beleza? A nossa meta, pessoal, é estar chegando aos 20 mil inscritos, e eu preciso muito da ajuda de vocês para estar chegando nesse marco aí do canal, beleza? Então, se inscreve no canal, ajuda a gente aí, muito obrigado! Esse é o ventilador, pessoal, que a cliente chamou e fez a reclamação de que o ventilador está ficando ligado direto. Vamos olhar aqui no interruptor. O interruptor está na posição central, o que quer dizer que era para ele estar desligado. Posição central. Porém, ele continua ligado. Se eu vier e coloco ele na posição esquerda, ele vai perder velocidade. E agora, ele vai estar invertendo o sentido, a rotação, o sentido de rotação. Inverteu o sentido. Vai apanhando força até chegar no máximo. Ok? Vamos voltar para o interruptor. Vamos colocar na posição central, que deveria ser desligado. Olhamos lá para o ventilador de novo. Ele perdeu força e inverteu o sentido de novo. Vai apanhando força, apanhando força, apanhando força. E chega a força total dele. Se eu vier voltar no interruptor e trocar para a posição direita, direita, vocês vão perceber que ele vai continuar a mesma coisa. Não vai mudar nada. Vai continuar girando do mesmo jeito. Vou colocar na posição desligada. Continua a mesma coisa. Então, vamos dar uma olhada aqui no interruptor. Acontece o seguinte. Do central para o direito está com problema. E já do central para o esquerdo está normal. Do pino central, tem uma pontinha metálica ali atrás. Então, o direito, o esquerdo está normal. O direito está com problema. Você vai testar como tinto na escala de continuidade. Você pode testar do central para as extremidades. E das extremidades para a outra. Só para confirmar. Você troca a peça inteira. Ou então, você troca só o botão. No caso aqui, eu vou trocar a peça inteira. Por que eu não consegui achar desse botão para comprar. Vamos lá. Vamos fazer o teste da lampa. Acendeu. Ok. Vamos testar a semana. Acendeu e apagou. Vamos voltar. Agora vamos testar o ventilador. Liguei ele em 20. E ele já começa a funcionar. Notando que antes ele só ficava ligado direto. E agora que ele acabou de ligar. Então, girou. Está no máximo. Vamos voltar para cá. Colocar na posição. Então, vamos variar a velocidade. Aqui nesse botão a gente consegue variar a velocidade. É por aqui que vai ser variada a velocidade agora. Estou mexendo no botão. Vocês vão ver que as vezes, as passas, vão ficar mais fáceis de visualizar elas. Então, para variar a velocidade, vocês só girarem esse botão. Vamos colocar na posição central do interruptor do ventilador. Sem mexer em mais nada. E vai começar a parar. E vai começar a parar. Vai ir não perdendo força. Normalmente, né? E vai começar a parar. Claramente já dá para notar mais as hélices também. Vamos voltar para cá para o interruptor. E vamos apertar para baixo, então. Claramente o ventilador parou. E roda no meio outro sentido. Para você que é pedreiro, soldador, mecânico, dona de casa, que gosta de estar fazendo seus serviços aí, né? De manutenção de você mesmo. Gosta de mexer. Trocar sua resistência. Mexer no ventilador. Mexer na sua lâmpada. Ou se você é um maridão também, que gosta de estar ali firme ali. E estar consertando. Fazendo os reparos ali dentro de casa aí. Eu vou dar um super presente para vocês, pessoal. Black Friday. Até o final de novembro, pessoal. O meu curso de elétrica residencial vai estar saindo para você aí por apenas R$50. Uma única vez você vai pagar R$50. E você vai ter acesso ao todo o conteúdo do curso de elétrica residencial. Você vai conseguir fazer uma casa. Uma instalação elétrica de uma casa do zero. Pega ela sem nada de instalação elétrica. E entrega ela toda funcionando. E outra. Se você instalar para o seu cliente, por exemplo, duas tomadas. Você já recupera o valor investido do curso aí. Então não perde essa chance não. Que é por tempo limitado. Então vou estar deixando logo aí na descrição aí. Aproveita. Que é por tempo limitado. Corre lá e se torne um profissional. Ah! E também tem o certificado do final do curso. Beleza?